Agora, como treinador efetivo, o que você pensa na sua carreira a longo prazo? Bom, está começando, como eu falei para os caras... Seleção? Seleção? Estou engatinhando... Eu estou engatinhando, eu estou num processo de aprendizado, como eu falei para vocês, e isso para mim é, assim como atleta também, até o final da minha carreira eu ainda continuava buscando me aperfeiçoar, crescer. E essa nova carreira agora é apenas um começo, mas um começo alavancador, se eu posso usar essa palavra. Foi um salto muito grande, foi um gap gigantesco que eu também não esperava. E eu tenho que aprender a lidar com essa subida, tentar equilibrar o máximo aqui agora para que as coisas possam acontecer. Mas o que eu espero? Eu espero que o Felipe continue fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor. Eu falo, às vezes eu não sou o treinador mais experiente, nem o mais capacitado. Tem uma frase que eu uso bastante assim, mas que eu tenho uma vontade tão grande de vencer, que ele me faz com que eu supere todos os obstáculos. Então, assim, eu vou nessa linha de fazer o meu melhor todos os dias. Se eu for para lá pensando que, ah, não, eu quero fazer o meu melhor. Eu sei que todos, mas de uma forma diferente, como o Felipe faz. Ser parte de gestor, ser parte de... é diferente, porque é o dia a dia. Não existe uma fórmula. Ah, o que você fez com aquele grupo, você vai fazer... Não, é diferente. Então, cada dia vai me mostrar como eu devo lidar com cada jogador. Boa. Faltou seleção na sua carreira? Bom, faltou seleção. Isso foi um tema que também falo muito sobre isso. Eu falo que foi até uma grande frustração na minha vida. Eu acho que eu já fui considerado muito tempo, o Gabriel acompanhou em 2004, 2005, temporada que eu fui campeão brasileiro. Eu fui considerado o melhor jogador daquela época. Eu fui considerado depois o melhor sacador, o melhor ponteiro dos anos subsequentes. Durante três, quatro anos. Aqui mesmo no Sala Cruzeiro, por uns três, quatro anos, também um dos melhores jogadores. E o Nalberto é brinca, fala. Pô, é o maior ponteiro na atualidade que nunca vestiu a camisa amarela e nunca vesti. Eu nunca tive uma oportunidade, eu falo isso. Eu nunca tive uma oportunidade. Eu nunca pedi para estar, para querer jogar, tentar jogar. Não é isso. Eles nunca me levaram para testar entre os 15, entre os 20, entre os 30. Seja lá o que for. Não sei. Quem era o treinador? A treinadora é o Benadinho. E eu me lembro até quando o William foi pela primeira vez. Já recentemente. Recentemente, em 2014, 2015. Quando ele volta da Argentina. Isso. Ele voltou em 2010. Em 2014, quatro anos depois que nós começamos a ganhar tudo, ninguém do Cruzeiro ia para a seleção. E a galera ficou assim, pô, não é possível. O Cruzeiro ganhando tudo, ninguém vai. Como é que é assim? Aí os caras já perceberam, tipo assim, pô, tem que ter alguém. Enfim. E o Willian disse que teve até um papo lá que, ah, mas ele é padrão baixo para jogar campeonato internacional, naquilo que a gente está falando de altura e tal. Só que aí o que eu vou te falar? Esse desafio meu diário é que no ano seguinte nós fizemos o Mundial contra outra equipe russa, contra o Kazan. E nós ganhamos 3x0. Eu fui considerado o melhor jogador de novo. Só com ele. Como que eu não posso estar lá? É a base da seleção russa que eu estou jogando ali. Então sempre foi um desafio quando colocava aí para mim. E eu sempre queria buscar mais. Então eu digo assim, a seleção foi uma frustração. Mas, trazendo agora como treinador, estou guiateando. Falar que é sonho? Claro que sonho. Qual sonho de criança que não quer representar o Brasil? Seja agora como treinador, por que não? Eu acho que tudo é um processo. Se vier, bem, não penso. Não penso. Se vier, eu vou estar preparado. Mas estou aqui tocando o meu clube de todo coração. O que é bom? A CIDADE NO BRASIL